E aí só sabe galera aqui quem fala é o Cris do canal Crisca1Games hoje vamos tá trazendo para vocês aí mais um jogão aí no campeonato espanhol Barcelona e tentando defender aí a liderança tá é uma ali que tá disputando aí ponto com ele né então o Barcelona tá tentando defender aí o seu invisibilidade conta o atleta de Bilbao Seja bem-vindo ao nosso canal Crisca1Games quem não é inscrito puder se inscrever deixar aquele joinha muito obrigado Obrigado também aos nossos seja-membros XJ Fiona Cláudio85, Gerrani, Doracei e o nosso amigo Mano Gabriel Sejam bem-vindos ao nosso canal Crisca1Games E começa o jogo aí O Barcelona já vai no ataque O Grisca1Games já mandou a primeira aí para fortalecer aí Impedido Banharista também aí é folha Impedimento claro aí Basta não tomar cuidado vai Tomar uma pancada aí do ataque de Bilbao hein Já tocou a bola errada Sorte que recuperou mas perdeu novamente Falta filho, você é louco Fíjate como o equipe está pressionando bem arriba Com os laterais adelantados, quase como o volante É uma boa maneira de contener a subida do rival por essa sorte Vamos lá, vem lá, vem lá Arpul, empregamos mais Que pancada Um comienzo muito prometido Mas a realidade é que já poderiam ter uma boa vantage Seja bem-vindo ao nosso canal Crisca1Games Já deixa aquele joinha para fortalecer Quem não é inscrito puder se inscrever Muito obrigado Sorte Toca errado Eu até que o Bilbao está tenso aqui O sudor eu derroi, cara Seja bem-vindo ao nosso canal Crisca1Games Já deixa aquele joinha para fortalecer Ixi, ó Quase, né? O campeonato espanhol está disputado aí Barcelona aí Passo a passo aí com o Real Madrid O Griezmann também, só por Deus, né, Griezmann O Suárez está no banco Deve entrar no segundo tempo E o jogo aqui não tem falta mais Cara, passou o rodar aqui no... Pelo amor da minha só Dorme, meu filho Ó Tá louco, só voador Nos peitos Seja bem-vindo ao nosso canal Crisca1Games Já deixa aquele joinha para fortalecer Tendo do Barcelona Não sei achou ainda em campo O campeonato espanhol está aí disputadíssimo aí, né Tomou o gol aí, ó Tomou o gol de graça, velho, ó Aos 36 minutos o ataque de Bilbao abre para cá É, o ataque do Barcelona não está funcionando não, hein Vai ter que ter chegado no segundo tempo aí Se eu quiser chegar aí o impacto Pior do que essa foto aí foi a outra lá que o Bilbao nasceu lá, a voadora nas câmeras, né, cara, nada a ver, pô Ah, perdeu o gol, cara Tá de brincadeira, tá de brincadeira, hein E o Barcelona que fez alteração aí, colocou o Soares no lugar do Dembélé Vai buscar o empate aí E acabou tomando foi um Caraca, meu É, Barcelona não está bem hoje não, hein O Messi hoje está apagado também Seja bem-vindo ao nosso canal, Cris e Calum Game Quem não é inscrito puder se inscrever, hein Deixar aquele joinha, muito obrigado Agora as bolas vão ser tudo jogadas aí por Soares, né Seja bem-vindo ao nosso canal, Cris e Calum Game Se não é inscrito puder se inscrever, deixar aquele joinha, muito obrigado Tá tomando 2x0 aí o Barcelona, hein, cara Você é louco, meu Golaço Golaço Caraca, meu Big gol, big gol Aí a Lavandeira agradece Tá louco, filho Golaço O goleiro foi nela, mas não viu nem Nem tocou na bola, meu Golaço Golaço É brincadeira, meu O Atlético de Bilbao já se recuou, né A gente tá se defender agora, tá ganhando 3x0, lógico Seja bem-vindo ao nosso canal, Cris e Calum Game Quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha Muito obrigado Ah, um joguinho E vai tomar um sacode aí Talvez seja A maior goleada que o Barcelona vai tomar aí Na Liga aí Campeonato Espanhol Solares Deu uma voadora aí na bola Que se pega na orelha da bola ia arrancar fora, filho Olha a voadora que ele deu aí Tá louco, meu Se não pega na bola ia pegar no No olho do goleiro aí Um pé dele Soares Soares Seja bem-vindo ao nosso canal, Cris e Calum Game Já deixa aquele joinha pra fortalecer Quem não é inscrito puder se inscrever Muito obrigado O Barcelona agora vai ter que adiantar o time todo aí Se quiser alguma coisa, né Ou ele vai Impedido? Ah, tá E aí 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 Seja bem-vindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Termina o jogo, 3x0 para o Atlético de Bilbao.